Infelizmente, essas coisas acontecem. Vamos trazer agora o VTzinho do Santiago Home Center? É aniversário, oito anos fazendo parte da sua casa com materiais de construção a preços populares. Oito anos de promoções, avistam no cartão, você parcela, ajeita a casa, compra ladrilho, compra porcelanato. Põe aí um recadinho. Começa dia 1 de agosto. Oito anos da Santiago Home Center. Parabéns a toda a equipe do Santiago Home Center. Oito anos de muito sucesso e muitas promoções. E quando eu falo em sucesso, tem sucesso em qualquer lugar. Alô, seu nonato. Quer dizer, trazer a turma boa do Paraíba, a Tassila, o seu nonato. São muitas promoções. Sexta-feira você vai querer sair, vai querer passear, tem aquela roupa legal. Quer presentear o papai? Também tem aquele presente legal para os pais. Paraíba, é a solução. Bom dia, bom dia a vocês. Sexta-feira, os pais chegando, né? Chegando e viemos anunciar que tem muita promoção lá em Paraíba. Promoção, pra mocinho, pra todo gosto. É promoção e pra mocinho. Pra todo mundo. Então, no Paraíba, não só o papai, mas esse período, papai aí tá em alta, né? Você que realmente quer presentear o papai e tá em dúvida onde. E às vezes até a grana tá curta, o Paraíba tem um crédito. Nada de meia, viu? Nada de meia. Não, né? Não, meia não. Se botar meia, tem que ir o sapato de brinde, né? É, de um sapato, mocacinho pra lá já tá valendo. Pode até dar meia, mas o sapato vai de brinde, né? Vai junto. Ai, que bom. Então, o Paraíba tem muita promoção. Tassila aí tá trazendo aí muitas novidades da moda. Foi um sucesso o lançamento aí do layout, Novidade Paraíba, conceito 6.6. Muita gente foi lá, muita gente aproveitou. Foi, os fornecedores estão entregando o todo dia, produtos novos, lançamentos aí. O que é a melhor da moda, as melhores marcas do país. Hoje, nós estamos, hein? Sempre com o fornecedor baixo preço. O Paraíba tem que negociar preço pra poder trazer preço baixo pra cá, né? Mas, e aí vamos logo iniciando aqui no eletro, né? Com entrega e a montagem é grátis aí. Guarda roupa pro papai aí, ó. Vamos presentear o papai, às vezes ele tá... Eu disse que o menor espaço de roupa é do papai, é do zon, né? Mas aí tem que guardar roupa grande, pra você dar pelo menos a metade, 50% do papai guardar a roupa dele. E a mamãe tomar de conta dos outros 50%. Aí ela tem o dela e a metade do dele. É, vamos guardar roupa ganhando, pra ela pode ficar até com 70%. Pelo menos não. 30% dá pra guardar a roupa do trabalho, a roupa de sair, de domingo. E a prestaçãozinha tá bem barata, né? Minima, mínima, mínima. O Paraíba também trabalha com as melhores marcas hoje do país. E o preço é o melhor, porque a gente negocia em grandes volumes. Quem negocia em grande volume, barganha preço, sabe disso, né? Quantidades, compra lotes inteiros do fornecedor. E aí, ó, fogão também aí, com preço super especial. Lavadora aí, pra lavar a roupa do papai, pra ir cheirosinho, romadinho lá pro trabalho, né? Tem que botar a Heineken aí, botar a Heineken, 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 botar. Tem tudo aí, papai merece o melhor. E o canalizouzão? Nós temos TV lá de 65 polegadas, 75 polegadas. Nós temos lá caixa de som JBL, chegou muita caixa de som JBL. Os aparelhos de celular estão uma pechiche o preço nesse período agora. Temos hoje até máquina, hoje, que faz a película automaticamente. Por não, você chega lá, compra o aparelho. Não importa o modelo do celular. Não importa o modelo. Não importa o tamanho. Não importa. A espessura. Até tablet, essa máquina, ela faz o recorte todinho na hora, na frente do clima. Bota o modelo. A gente bota o modelo, bota a referência todinho. Às vezes chega no lugar pra comprar uma pele que o celular, esse celular é novo, é. Ainda não chegou desse modelo. Aí tu fica sempre protegido a tela. E o Paraíba não, essa marca que chegou no Paraíba agora, qualquer modelo que está sendo lançado no mercado, o software já é atualizado e faz o recorte na sua frente ali, o nosso atendente já coloca, não é só uma película, é uma proteção pra celular. Realmente é um show de... Às vezes eu mesmo já comprei, menos de um ano, três películas de vidro. Não resolveu. De vidro. E as três já quebraram. Ainda bem que não quebrou o toque. É. Agora, essa que nós vendemos, ela é nanotec. É, não quebra a película, protege o celular e vale a pena você ir lá no Armazém Paraíba conferir essa mais nova tecnologia que estamos. E é tridimensional, viu? Show. Então vá no Armazém Paraíba porque lá tem facilidade, variedade, qualidade, menor preço e melhor forma de pagamento. É, é bom pra todo mundo. Agora Tarsila, agora Tarsila, Tarsila a moda, Tarsila. Hoje é sexta-feira, tem gente que vai sair com a galera, tem gente que vai sair com a pessoa amada, tem gente que vai fazer um passeio casual com a família, mas tem que ir bem vestido, tem que ir com elegância. Com certeza. E lá no setor de moda, você aí de casa vai conseguir se enquadrar em todos esses estilos com nossos looks, o melhor de nossos looks, até porque estamos trabalhando aí com muitos estilos diferenciados. E você aí de casa é o nosso convidado pra ir até a nossa loja também conhecer nosso novo layout. Pra quem ainda não foi, quem já foi, muito obrigada por ter acreditado, ter confiado na nossa divulgação e ter ido até a nossa loja conhecer e também ter aproveitado muitas novidades que lá no setor de moda, além do novo layout, também estamos contando com um leque muito grande com incríveis opções de looks, camisas, calças, bermudas. No setor infantil também está muito renovado, você aí de casa é o nosso convidado, vá comprar aí os looks aí pro seu filho, pra ele sair também na moda, na tendência, com muita novidade. E aproveitando também, estamos aí na semana dos pais, quinzena dos pais, né, já começando o mês, né, com tudo. Então, você de casa é o nosso convidado pra estar indo até a loja, tá aproveitando as variedades, os preços, os produtos que são produtos de qualidade. E é isso, gente, convido vocês, vá até o Armazém Paraíba, temos sapato de todos os estilos, sapato pegada, camisa social, camisa polo, camisa básica, normal, né, sem ser polo, galacareca. Temos calças, jeans, calça de sarja pro seu pai que é mais casual, que gosta de um look mais despojado, mais arrumadinho, né, tipo uma calça de sarja, uma camisa social, ou uma camisa polo. E lá no setor de moda paraíba você vai encontrar diversos estilos, diversos looks diferenciados aí pra aproveitar esse grande dia. Então, não perca tempo, vá até a nossa loja, aproveite a oportunidade pra presentear seu pai. No setor de moda também nós temos muitas variedades em kits, né, temos esses kits de carteira com chaveiro, que tá custando aí 10 vezes de R$ 15,90. Essa é uma dica super top de presente e falível. Pro seu pai aí que gosta de andar no estilo, que gosta de andar na moda, que gosta de um cinto também, temos o kit da classe, que é uma carteira junto com um cinto e tá no valor de apenas 5 vezes de R$ 29,80. Então, no cartão paraíba você consegue dividir até 6, é, ele é elástico, esse cinto. Dá até 6 vezes, 7 vezes, sem juros no cartão paraíba. A pai vai emagrecendo e engordando, tá? É, justamente. E no setor de moda paraíba você vai encontrar essas opções e muito mais. Também temos sapatos da Pegada, sapatos da Olímpicos, temos sapatos sociais, sapatos APX, aquela sapatilha mocassini, como o Cabral já pediu, então fica a dica aí, Italo, né? É outra coisa. Italo. É, Italo, Wesley, Marcos e Adil. Marcos, ó, fica a dica. Ó, e quem nasceu em agosto, e eu já nasci nesse mês. Ah, quem nasceu em agosto ainda é melhor ainda, é dois presentes. Ganha um presente, ganha um presente do pai, né, que o filho vai dar de presente, e o papai que tem o cartão paraíba ainda ganha 20% de desconto nas marcas exclusivas da loja, que são as marcas, no caso masculinas, né, Win, Opción. Você vai ter aí, garantir, não, a Opción e a Win. A Onix é mais exclusiva do Paraíba? A Onix, ela é, não, a Onix, ela é marca própria do Paraíba, ela não é exclusiva, porque ela vende em outras lojas. Ah, tá. Justamente. Exclusiva, exclusiva já tá dizendo exclusiva, ó, só vende numa, mas no Paraíba, é isso. E você de casa vai poder adquirir esse super desconto, não só para os papais, mas também pra toda a família, né, temos looks lá disponíveis, visual, a Pinkiello, a MP, que veste a mulherada. Temos a Kids e Kids, temos a Visual Team, a Opción Júnior e o Win Júnior, que veste a criançada, né, desde o de 4 a 8 anos ao juvenil. Então, vocês têm muita facilidade, né, temos muitas facilidades no Paraíba, justamente. E não perca tempo, vá até a nossa loja, aproveite que hoje sextou com tudo, né, então você aí de casa é o nosso convidado aí adquirir esses produtos lá na nossa loja. Ó, é, mas a melhor opção ainda é a geladeira e o televisor e a caixa de som. Eita, botou só o isopor. Só o isopor. E o sofá. E o sofá, tem o sofá. E o sofá, tem o sofá. E o sofá, tem o sofá. E o sofá. Peraí, tá um preço especial. Olha, esse negócio de meiazinha, não, a gente quer televisão, é sofá, geladeira, é corra, pô. É, é, ainda tem o cooler. É o coolerzinho, tá na promoção lá no Paraíba. Eita, rapaz. Fica a dica, viu, meu menino. Aproveita, Ana Maia. Que bom. Então eu convido vocês aí no Armazém Paraíba, tem eu o dia todo, tem amanhã até meio-dia. E o presente do papai está lá no Armazém Paraíba. Aproveite, porque lá é o aniversário do jeito que a gente gosta. E comprar no Paraíba é bom pra todo mundo. É bom pra todo mundo. Oito horas e mais cinquentão. Temos dez minutinhos de programa. Obrigado, senhor Leonardo. Rapaz, eu queria trazer um recadinho da Santiago Home Center. Agora não é mais o VT, não. É a chamada lá, né, pro aniversário. Olha, o aniversário é hoje na loja. Agora, nove horas, todo mundo indo pra lá, viu. Põe, põe no ar. Um abraço aí, viu. Lá, lá tem muita coisa bonita, viu. Só coisa linda. Tá no jeito aí, Alanilson? Então bota, bota no ar. A volta chegou o aniversário da Santiago Home Center. Uma festa de ofertas com até trinta por cento de desconto. Você não pode perder. Blue polido, tamanho oitenta por oitenta, tipo A, de cento e dezenove, noventa, por setenta e nove, setenta. Piso trinta e cinco, setecentos e dez, tamanho quarenta e cinco, por quarenta e cinco, tipo A, de quarenta e um e noventa, por trinta e dois e noventa. Piso Urbana Retromix, tamanho sessenta por sessenta, tipo A, de quarenta e nove, noventa, por trinta e cinco, e noventa. São mais de trezentos mil metros quadrados de pisos e porcelanatos para pronta entrega. Só aqui, na Santiago Home Center. Voltamos, oito horas e mais cinquenta e um minutinhos, abraçando com carinho você que acompanha esse programa. Agora eu vou dar uma dica pra você. A patroa, às vezes, não pode fazer o almoço hoje, tá tarefada? Liga pra Quentinha Duas Irmãs, a melhor quentinha da cidade. Uma comida de qualidade, uma comida feita com muito higiene, amor e carinho. Todos os dias, a Quentinha Duas Irmãs tem quatro opções de cardápio. Quatro opções de proteína pra você escolher. Todos os dias tem arroz, feijão, salada no acompanhamento, macarrão. Tá aí o telefone na tela, nove, oito, cinco, cinquenta, meia, oito, zero, cinco. Comida caseira com sabor e qualidade. A Quentinha Duas Irmãs. Olha, gente. Quer o refrigerante? Liga, a entrega deixa. É a entrega mais rápida da cidade, das dez até uma e meia. Não cobramos taxa de entrega. Tá aí o entregador. Quentinha Duas Irmãs. Ligou, pediu, chegou, dois telefones de contato. É a melhor da região. Está localizado na Malvina, rua 3, casa 703. Contatos pelo telefone, nove, oito, cinco, cinquenta, meia, meia, zero, cinco. Ou nove, oito, cinco, quatro, meia, zero, quatro. Quentinha Duas Irmãs. Ligou, pediu, chegou. É, hoje é os ligue e você vai ter uma Quentinha Nota 10. Agora vamos trazer aqui a lista dos nossos medalhistas olímpicos. Meu nobre Alan Newton. Vamos lá, vamos trazer as fotos da galera. Ontem o Brasil ganhou mais duas medalhas, né? Duas medalhas de prata. Essas aí foram as três medalhas primeiras do Brasil, né? Duas de bronze. É, a da Raíssa Leal, que é do Maranhão, nos encheu de orgulho. É, a outra é, veio do judô, né? As duas do judô. Duas pratas. É, uma no judô e a outra, não, um, é, são três pratas. Agora deixa eu ver aqui, atualizar quantas medalhas o Brasil já ganhou. Olha, o Brasil já ganhou duas medalhas de prata. Uma com Caio Bonfim na Marcha Atlética e Rebeca Andrade na ginástica. Essas foram as duas últimas. O Brasil já tinha ganhado com a Raíssa Leal no skate e já tinha ganhado o bronze por equipes na ginástica artística. E a Rebeca Andrade, ela ainda tem muitas competições ainda que pode trazer medalha. Ela ainda está em três finais por aparelho. Está nas argolas, no salto, no cavalo e na trave. A gente espera que ela possa fazer uma boa apresentação. E está aí o quadro de medalhas, né? O quadro de medalhas... Não, meu filho, esse aí não. Esse quadro está defasado. Não é esse, não. Esse aí é dia 28. Está bem aqui. Está atualizado, não. Procura com a data de hoje. Esse daí foi do dia 28. O quadro de medalhas com a data de hoje. Eu tenho a apresentação da Rebeca Andrade e também da Joe Byrnes, a menina lá que ganhou a medalha de ouro. Não sei se a gente pode mostrar aqui, porque a questão de direitos autorais, transmissão. Mas assim que o jurídico nos der uma posição, a gente vai mostrar a apresentação, assim que for liberado, né? Uma linda apresentação da Rebeca Andrade. Ela só teve um pequeno erro que lhe custou 10 pontos, 10 décimos de ponto, que ela pisou um fora... Ela tentou dar um... Ela deu um duplo flip carpado e chegou a pisar fora da área. E isso lhe custou 10 pontos e lhe tirou a medalha de ouro. Mas, no geral, ela foi muito bem. Ela disputou com a americana ponto a ponto. Toda rodada que ela fazia, ela ficava no topo e vinha a americana e superava por besteirinha. E por que a gente está trazendo esse destaque aqui para o alerta, o destaque olímpico? Porque, para a gente que se criou vendo a Nádia, a Comanete, as russas brigando com as chinesas e americanas, geralmente era improvável que o Brasil pudesse disputar de igual para igual uma medalha olímpica, esse na ginástica artística. Aí, a Daiane dos Santos chegou para romper esse paradigma, a nossa medalhista. E outra coisa que mudou foi o biotipo. Se tu for ver a Nádia, a Comanete, na década de 70, 80, aquele perfil mais delicado, era um esporte muito elitista, só famílias de rico poderiam botar suas filhas para praticar, era uma coisa cara. E hoje não. Hoje democratizou mundialmente o esporte e você vê, o pódio foi quase todo negro, negro e latino. Não, latino não porque a menina é de descendência do viadinamita, né? Mas é a força da mulher negra na ginástica olímpica, ela é nítida. De Diana dos Santos, da própria Rebeca Andrade, pessoal aqui mandando, dizendo que teve bronca ontem. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. A Rebeca Andrade, que venceu na vida com muita dificuldade. e tem a foto da americana. Ei, Alan, eu queria mostrar aqui, peraí, pegar aqui uns detalhes. A volta por cima, eu queria trazer aqui a americana para a gente falar. Está aqui, olha, o quadro de medalhas está sendo liderado pela China. A China tem 12 medalhas de ouro, os Estados Unidos tem 9. Eu queria chamar aqui, pronto, pronto, pronto. Peguei aqui, devolve aqui para mim. Está aí o quadro de medalhas. A China ganhou mais uma, a China já está com 12. Não, a China está com 11, os Estados Unidos com 9, a França com 8, a Austrália com 8, o Japão com 8, o Brasil ainda não tem. Mas eu queria chamar a atenção aqui para as atletas dos Estados Unidos. Em especial a Simone Bailes. Volta aqui para mim. Volta, se tiver a foto da Simone Bailes. Por que eu queria chamar a atenção da Simone Bailes? Se a gente for recordar Tóquio há 4 anos atrás, você sabe o que aconteceu com a Simone Bailes? Meu nobre Alan Newton. Ela estava no topo, campeã olímpica, campeã mundial. Real, recordistas de ponto, mas ela não estava bem psicologicamente. Ela pediu para não concorrer, e ela foi medalhista ontem, o ouro, no individual geral. Nas Olimpíadas de Tóquio há 4 anos atrás, ela no auge de sua carreira, não estava bem psicologicamente. Pediu para ser desligada da seleção americana de ginástica artística. Ginástica linda, a qual ela dominava. Mas o psicológico não permitia que ela participasse das competições. Ela buscou um tratamento psicológico, fortaleceu primeiro a mente, fortaleceu primeiro o cérebro, para depois cuidar da parte física. E após 4 anos, ela consegue provar que a melhor coisa que ela fez, foi não ter competido nos Jogos Olímpicos de Tóquio. 4 anos depois, ela se consagra como a maior medalhista olímpica feminina da América. E tendo ainda 3 finais pela frente. E quem é a principal adversária dela hoje? A brasileira Rebeca Andrade. Disputaram ontem ponto a ponto, eu tenho a apresentação das duas. Na minha opinião, dava um empate ou vitória da Rebeca, porque apesar da Rebeca ter posto o pé fora da área quadrada, mas a Biden, no giro embaixo, ela só fez duas piruetas, a Rebeca fez três. Ela por duas vezes executou a chegada de alguns saltos. Ela não cravou como a Rebeca. A Rebeca cravou todos os saltos, apesar de estar fora da área, do tatame, mas ela cravou. E a Bailes não, mas é questão de interpretação. Eu, claro, tenho que puxar a brasa para a nossa sardinha, para a Rebeca Andrade. Mas o que é importante, você está com o seu psicológico ok. Está com o seu psicológico lhe dando paz, tranquilidade, porque aí você consegue os seus objetivos. Parabéns a Simone Bailes, parabéns a nossa Rebeca Andrade, parabéns a todos os nossos atletas que estão lá. Não é fácil nem chegar em umas Olimpíadas que dirá trazer medalha. Gente, devolve para mim. Estou indo embora, tá? Beijaço, beijo no coração de todos vocês. A gente volta ao meio-dia com o programa Boravil aqui em Ribeiro. Às seis horas tem a Natália Tavartes fazendo um resumo do dia na sua revista eletrônica número 1, o RR News. Beijão a todos, abraço, que Deus nos dê um excelente final de semana. Tchau, tchau. Doutora Graça, beijo para tu, mãe. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri